Vai no piscocinho assim, passa no ombro, cai na cinturinha, não leva, dá uma droga , quebra, 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 minha 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 roda, 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 roda e amica, ele é bem triste, não E aí, a candidata número 3 é Paciana Senha, hein, Paciana. Tachiana Penha tem 22 anos, é do Rio de Janeiro, tem 1 metro e 56 de altura, 52 quilos, 84 de custo, 66 de cintura, 96 de quadril e 59 de custo. Tachiana está no terceiro ano de educação física. Tachiana está no terceiro ano de educação física. E aí a candidata do número 4, a Janaína Balideira, pode entrar o Janaína. Dia 28 de agosto em Salvador, 29, Teresina, 30 de agosto em Socorro e também em Fortaleza. E aí a Janaína Balideira tem 22 anos, ela é de São Paulo, 1,69m de altura, 59kg, 88cm de busto, 68 de pintura, 97 quadris, 58 de coxa, Janaína dançarina. E aí o número 5, Erika Palmer, pode entrar, Erika. E aí o número 5, Erika Palmer, pode entrar, Erika Palmer, pode entrar, Erika Palmer, tem 23 anos, é do Rio de Janeiro, tem 1,66m de altura, 57kg, 89cm de busto, 68 de cintura, tem 1m de quadril, 57 de coxa, professora de dança.